Concurso Público Simulado Conhecimentos Específicos e Pedagógicos Professor de Língua Portuguesa Noções de Cultura, Arte e Literatura Para começar eu quero pedir que curta o nosso vídeo Se possível, compartilhe e inscreva-se em nosso canal para nos ajudar Ok? Obrigado Marque certo ou errado Questão número 1 Julgue o item abaixo Para Vygotsky, 1999 A obra de arte é analisada como um todo sistemático Relativamente autônomo e organizado de modo a provocar uma determinada resposta estética É nesse sentido que ele fundamentou seu método na própria obra de arte Compreendendo que, ao abstrair os aspectos concretos presentes nos objetos estéticos É possível extrair a sua psicologia e as suas leis Certo ou errado? Questão número 2 Tipologia textual Acerca das propriedades linguísticas do texto precedente Julgue o item subsequente E aqui no texto nós temos Diga não Pequenas corrupções A mudança por um Brasil mais ético começa em cada um de nós Meus hábitos cotidianos muitas vezes são, na verdade, práticas antiéticas e até ilegais Que devem, sim, ser combatidas Diga não às corrupções do dia a dia E faça a sua parte contra a corrupção Aí nós temos o endereço do site E ainda temos aqui um texto que diz Bater ponto pelo colega do trabalho Este outro diz Tentar subordinar o guarda de trânsito para evitar multa Tem esse outro aqui Colar na prova Colar na prova eu considero, assim, que é o início da corrupção Porque a gente cedinho é induzido a fazer isso Quando temos a obrigação de ter uma nota no diário de classe Assim, o diário de classe, aquela sistemática do diário de classe Uma nota no diário de classe Acho que foi o primeiro passo dado pela humanidade para a corrupção O diário de classe só teria que ter simplesmente aprovado ou reprovado Não precisar ter essa nota, essa prova todo mês Para ensinar o aluno a ser corrupto É isso que, na verdade, as provas ensinam Sou professor, faço isso porque o sistema me obriga Mas sou contra esse sistema de avaliação Depois tem o outro aqui Não dá nota fiscal Não dá nota fiscal? O sujeito está roubando ele mesmo, né? E o outro fura a fila Quem é que não já teve raiva de uma pessoa que chegou e furou a fila? Principalmente no banco é onde isso é mais comum E essa pessoa que fura a fila chega falando dos políticos ladrões Dos políticos corruptos E praticando a corrupção no dia a dia E ainda tem aquele que fura a fila Ou aquela e olha para aquela imensidão de pessoas na fila Aguardando ali tudo inquieto Porque deixou alguma coisa para fazer em casa Ou no escritório Ou onde quer que seja Ou seja, deixou o seu trabalho para vir ali Perder tempo naquela fila Ela ainda olha e diz É porque eu estou muito ocupada Tipo dizendo assim com os outros Vocês são um lote de desempregado De desocupados Fiquem aí na fila que eu vou cuidar dos meus afazeres É mais ou menos essa a mensagem que a pessoa dá Para quem fica lá na fila Olhando ele furar a fila Estas são as ditas aqui pequenas corrupções Na verdade de pequenas não tem nada, né? Elas se tornam muito maiores Porque é o povão tornando comum a corrupção É o povão dizendo sim à corrupção Tem outros cartazes desses que falam Da venda de votos Fala muitas outras coisas que as pessoas fazem E acham que não estão sendo corruptos Mas quem sabe a gente espalhando mensagens como essa A gente consegue combater a corrupção O texto apresentado combina elementos das tipologias Expositiva e injuntiva Certo ou errado Agora vamos para conhecimentos pedagógicos Gestão escolar Questão número 3 Julgue o item a seguir relativo a projeto político-pedagógico Que nas instituições pode ser considerado processo de permanente reflexão e discussão A respeito dos problemas da organização Com o propósito de propor soluções que viabilizem a efetivação dos objetivos almejados Os pressupostos que norteiam o projeto pedagógico Estão desvinculados da proposta de gestão democrática Certo? Errado Número 4 No tocante a conceitos e dimensões de planejamento objetivo de ensino e avaliação No processo educativo julgue o item subsecutivo O planejamento educacional tem como pressuposto a análise da eficiência do sistema educacional E tem como requisito a continuidade da ação sistemática para alcançar os fins propostos Certo? Errado Questão número 5 Com relação a planejamento pedagógico transdisciplinaridade, avaliação e projeto político-pedagógico Julgue o item a seguir Os únicos níveis de organização da prática educativa que influenciam no planejamento docente São o planejamento do professor e o planejamento escolar que devem ser articulados Certo? Errado Questão número 6 Quanto ao planejamento e a organização do trabalho pedagógico, julgue o item subsecutivo No processo de planejamento e organização do trabalho pedagógico, as ações são circunstanciadas No âmbito dos vários elementos que compõem o universo escolar Devendo ser dada importância máxima àquelas circunstâncias, à prática pedagógica do professor e à sua formação Certo? Errado Questão número 7 Com relação a recursos humanos, julgue o item seguinte O ensino à distância, uma das modalidades de educação continuada, utilizada nos processos de educação corporativa Não tem proporcionado aos seus participantes melhor desempenho de seus papéis nas organizações Certo? Errado Questão número 8 Com relação à educação especial inclusiva e ao atendimento especializado, julgue o item que se segue A educação especial inclusiva tem caráter complementar ou suplementar conforme o caso concreto Certo? Errado Questão número 9 Com relação ao planejamento escolar e à educação especial inclusiva, julgue o próximo item O plano de ensino deve ter coerência quanto a seus objetivos e aos meios para alcançá-los Certo? Errado Questão número 10 Questão número 10 Com relação à didática e à sua prática histórico-social, julgue o item a seguir O enfoque tecnicista da didática busca estratégia objetiva, racional e neutra do processo de ensino-aprendizagem em contraposição ao enfoque humanista Certo? Certo Errado Cabarito Cabarito Questão número 8 Certo Questão número 9 Certo Questão número 10 Certo E assim concluímos mais um trabalho, esperamos estar ajudando a você que está interessado em estudar para concurso este ano Meu muito obrigado, boa sorte nos estudos, continue conosco, aqui no nosso canal tem muitos conteúdos para você ir revisando o que você já estudou e até, quem sabe, alguma novidade Então, inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, ok? Meu muito obrigado, tchau e até o próximo